E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do nosso canal, praticamente uma semana depois, tempo corrido, 1.49 do Eurotrick Simulator 2 liberado, estou aqui para compartilhar com vocês o que mudou, não mudou muita coisa, teve algumas coisas que já foram liberadas na 1.48.5, porém, tem um pequeno detalhe lá dentro do jogo que eu quero mostrar para vocês, que eu achei bastante interessante, que eu não comentei no último vídeo que eu falei sobre 1.49, essa feira dia 28 de novembro em 2023 foi liberada a atualização 1.49 do Eurotrick Simulator 2, estamos aqui no blog da ECS, e uma das coisas, a primeira coisa, a inserção da lua e a luminosidade, sombras, que vai acontecer junto também onde a lua estiver, pessoal, tem todo o detalhe aí de sombreamento com relação a essa atualização aí, que está inserindo a lua no Eurotrick Simulator 2. É uma coisa que gera comentários aí na comunidade, espero que vocês comentem aqui embaixo também, o que vocês acham da lua. E é isso aí, está inserida, está no mapa agora, a gente vai ver com maior frequência, claro, tem que ter um dia que não esteja nublado à noite, né? Mas é isso aí, vamos, a próxima parte que foi inserida, pessoal, depois da lua e o céu também, o céu estrelado, você vai ver mais estrelas no céu, isso é muito top. Mas depois disso, a questão de raios, a questão da chuva também, foi aprimorada aí no Eurotrick Simulator 2, beleza? E por último, como a grande maioria já sabe, caminhões usados. Só que para falar dessa parte aqui, eu vou entrar no jogo. E aqui dentro do jogo, pessoal, eu quero mostrar um detalhe para vocês, eu tenho aqui, ó, caminhões usados, vamos abrir. Alguma mensagem, tal, informando, bilírio, caixa de fósforo, a questão das estrelas, tal, esqueceram até de traduzir. Vamos lá, vamos lá, ok, isso é besteira. E eu estou no Trucks MP, por isso que está mostrando o carro, pessoal. Vamos lá, deixa eu ver, a Scania, man, duas estrelas, três estrelas, duas estrelas. E o valor, né? E eles estão tendo que eu observar um detalhe, pessoal. O caminhão que é com a direção na direita, ao menos quando eu olhei, tinha mais opções com preço mais em conta. 35 mil, 44, 70, aqui já está um pouquinho mais caro, mas ele tinha mais opções. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, vê lá, tá vendo? Os modelos de caminhão que tem aqui, deixa eu colocar com a direção na esquerda. E, ó, se liga na concessionária agora, agora eu quero comprar um caminhão novo. Eu quero comprar um Scania, eu acho que é S, aquele redondinho. Vamos lá, comprar online. Eita, peguei o da Volvo, não vai ter problema não. Ó, tem aquele Volvo grande, com o play do Global Tour, sei lá como é o nome. Coloca aí nos comentários. E tem uma faixazinha aqui na frente. Tá vendo, ó, não esse que ele é mais arredondado, aquele lá que ele é, tipo, mais reto e tal. Ele não está mais na concessionária. Para você comprar aquele modelo de caminhão, você vai ter que comprar nos caminhões usados. Deixa eu abrir aqui, ó, da Scania. Deixa eu pegar aqui. Para te mostrar também, que, ó, mesmo estando no Trux MP, ó, mas vê lá, ó. Scania R é a Scania S mesmo, só que é aquela antiga. Ó, não tem mais. Só tem os modelos novos. Você só compra, é, caminhão do ano agora na concessionária. Vamos ver os Mercedes. Vamos ver quantas abas de Mercedes vai ter, né? Só duas. E mesmo assim, ó, só tem um caminhão nessa. E nessa. Não tem mais aqueles caminhões Mercedes quadrados. Para você comprar ele, tem que comprar lá na opção de caminhões usados. Essa foi a mudança, pessoal. Caminhão de modelo antigo, não está mais disponível para compra em concessionárias. A partir da versão 1.49. E é isso aí. É, outro detalhe também, eu não vou conseguir mostrar exatamente. Eu acho que não. Porque eu estou com uma carga. E eu acho que ainda falta um pouco. Para mim chegar na... Não sei o que é que eu vou fazer. Deixa eu fazer um save aqui. Eu vou mostrar para vocês agora como é. Como são as opções de consertar o caminhão. Para vocês verem. Agora está diferente. Não tem uma opção só. Você chega lá. Aí já tem a opção. Você simplesmente vai... F7, então, entra. Depois eu volto. O save. Você não tem mais uma opção só para... Para estar consertando o caminhão, não. Você tem duas opções extras aí. E você vai gastar muito mais dinheiro. Se você quiser deixar o seu caminhão 100%. E a gente chegar lá na oficina... Rapaz, isso é top demais. Para quem gosta de fazer uma simulação pegada. Eu quero consertar o caminhão agora. Eu posso deixar a ação. Nada a fazer. Tem essa segunda ação aqui. Que vai ser como se fosse só um reparo. E tem a terceira opção aqui. Que é trocar a peça. Se você for reparar. Olha como é baratinho. Mas se você for trocar. Eu quero trocar a peça. Porque eu quero uma peça nova. Olha. O valor. Eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Reparar tudo. Se liga no valor. Eu quero só reparar. O mecânico vai lá. Fazer a lubrificação das peças. Porque esse desgaste que tem aqui. Esse valor que tem aqui. Para a gente estar fazendo o reparo. É só praticamente o desgaste de roda. A lubrificação. Agora sim. Tem essa opção de fazer. Está bem baratinho. Porém. Se eu quiser trocar. E botar tudo novo. Se liga no detalhe. Isso aqui é top demais. Porém pessoal. A gente vai observar muito aqui. A quilometragem do meu caminhão. Eu só rodei 637 km com eles. Ele ainda está na condição de 5 estrelas. E a gente pode ficar mantendo aqui. Fazendo a reparação pessoal. O relatório do caminhão de dano. Ainda está 0%. Pessoal. Ó. Só tem um pouquinho de nada. É tão pouco. É tão irrisório. Que nem contou a porcentagem aqui. E nem mudou nenhuma informação. Isso aqui eu achei muito. Muito legal. Porque. Você tem a opção de um exemplo. Você está com o motor danificado. E tal. E você não quer trocar o motor. Não quer gastar muito dinheiro. Você vai lá na oficina. E manda o mecânico reparar. Eu sei que. Eu tenho que rodar mais. Tenho que fazer uns testes. Para ver o tempo que demora. Essa. Reparação. E. A oficina mecânica está fazendo. Que pode ser que demore pouco tempo. Também. Né. Aí você tem que ficar reparando. Com maior frequência. Do que se você comprar uma peça nova. Isso é muito bom. Para quem gosta de fazer. Aquela simulação pegada. E. Ó. Você está. Restauração total. Eu vou nem clicar nisso aqui. Porque eu não quero gastar dinheiro não. Façam os testes aí pessoal. E coloquem aqui nos comentários. O que você achou. Dessa nova. Opção. Dentro da oficina. A divisão pessoal. Da questão de reparar. Ou de substituir peças. Isso aqui é muito. Muito massa. Estou no truque sem me feio. Os carros ficam por dentro do outro. É normal. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Do conteúdo desse vídeo. Espero que vocês estejam. Animados. Com essa versão 1.49. Estejam se divertindo bastante com ela. Deixe aqui nos comentários. O que você está achando. Você já está jogando. Com certeza. E. Coloca aqui. Também o que você. Não gostou. Deixe aqui. Seus comentários. Que a gente está lendo. E até está respondendo. Vocês. E tal. E é isso aí. Se você tem alguma sugestão de conteúdo. Também. Deixe aqui nos comentários. Que eu vou estar lendo. E produzindo conteúdo. Para ajudar. Te ajudando. Nesse vídeo. Hoje é só. Não esquece. Deixar seu like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Um forte abraço. E. Valeu. Tchau. Tchau.